Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se vocês estão aqui para ver profissionais em Meide e da dramaturgia que irão tentar encantar os seus corações com histórias empolgantes ou alguma coisa do tipo, você está no lugar errado. Porém, se está aqui para ver influenciadores tentando demonstrar um belo jogo ou até mesmo te mostrar novas técnicas ou programas especiais para que você implemente o seu jogo, achou errado. Porém, se está aqui para ver pessoas que amam D&D, a quinta edição, mas sempre tentam inovar com novas técnicas ou regras diferentes para deixar o seu jogo ainda melhor, agora sim você está no lugar certo. Eu sou o Rafael, ao meu lado está o Douglas, aqui do outro lado está o André, e hoje iremos falar sobre um dos tópicos votados no Facebook. Se vocês ainda não participam do Facebook do Rolando Dragões, não esqueçam de dar uma passada por lá. Lá nós fazemos essas votações dos próximos tópicos para o podcast e também colocamos cada vez mais monstros e builds também de personagens para que vocês possam implementar cada vez mais os seus jogos. Nessa semana nós colocamos o monstro Vikings por lá, que é algo muito interessante para que possa expandir cada vez mais o seu mundo. Como se não bastasse, nós também temos um Twitter e um Insta do Rolando Dragões, lá também nos colocamos todas as informações, não esqueçam de dar uma seguida. e como se não bastasse, todo o sábado às 4 horas, no Twitch, nós fazemos uma live do nosso próprio jogo Hard & Dark. Não esqueçam de dar uma passada por lá, verificar, até mesmo participar nos comentários, porque não? Às vezes vocês podem jogar ideias novas, todo mundo do próprio jogo acaba participando da própria live, vocês podem fazer a diferença perante o jogo. Não muito, mas pode ser um plano. Bom, o tópico votado para essa semana foi a tradução, o problema com a tradução da Galápagos. Realmente o tópico inicial para que nós podemos colocar vocês realmente no mesmo ponto que a gente, nós devemos mencionar um código em si que temos aqui no próprio Brasil. Foi criado realmente no Brasil. É a Sintra, Sindicato Nacional dos Tradutores. A própria Sintra, eles têm o código do tradutor. Neles, eles realmente mencionam claramente especificações de como se deve realizar uma tradução. É um código bem simples, não pretendemos realmente ler para vocês exatamente qualquer um que vocês... Todos vocês podem realmente dar uma procurada, Sintra. Lá vocês irão encontrar já a própria empresa. Nela eles têm o próprio código de tradutor. É apenas uma única página. Para ser preciso para nós aqui, só para vocês precisando do primeiro artigo. Então não é nem metade da primeira página. É algo extremamente simples e prático. Nele, eles especulam exatamente as regras que você deve seguir antes de traduzir qualquer coisa para ser colocada a público. É, só para deixar claro, o Sintra, ele é o código de ética dos tradutores. É o Sindicato Nacional aí. Então não é necessariamente uma empresa. Para deixar claro, ele não é tão forte quanto, obviamente, o código de ética do médico. É sempre ajudar as pessoas, nunca negar ajuda e tal. Esse é um código, digamos assim, muito maior que é extremamente importante. Mas o Sintra também é um código de ética dos tradutores. Então é algo que tem que ser levado em consideração em qualquer tradução feita. Além desse código de tradução, temos alguns outros pormenores que nós temos que utilizar aí quando fazemos uma tradução. E é isso que, digamos assim, deixa um gosto amargo aí para a gente no momento. É, acabou saindo realmente a tradução porque, quando eu pesquisei, mostrava que eles também, eles mesmos podem realizar traduções de outro tipo de produtos para ser lançado pela sua empresa. É algo bem comum a ser feito. Então acabou passando como uma empresa aqui para mim de momento. Porque eles têm um certo serviço nacional próprio, não apenas como sindicato. Sim, mas essa lei de 91 não é nem uma lei nova, né? Ela é só, é bem antiga, já tem 30 anos essa lei agora. Então, assim, qualquer tradutor precisa saber dessa lei, né? Não é qualquer, não vai passar por um curso inteiro de tradução sem saber desse código de ética, tá? E tem uma empresa que trabalha com traduções, com tradutores, e tradutores precisam saber desse código. Se alguém discorda que esse seria o processo lógico, não sei nem o que dizer. E o outro ponto realmente muito importante que devemos colocar em consideração aqui no nosso podcast, na verdade, é um dos grandes motivos do porquê nós devemos fazer esse podcast, na nossa opinião, é que as pessoas não devem ficar protegendo a empresa sobre a tradução. Não se deve proteger a empresa pelo contexto de só para ele ter feito uma tradução. O negócio é o seguinte, a empresa ter feito uma tradução, eu já vi muita gente falando sobre, tem que dar uma força para a empresa, tem que levar em consideração o idioma português, o idioma português é importante, nós temos que usá-lo, a Galápagos é, tipo, trouxe o D&D para cá e agora todo mundo tem direito a isso, para um preço X. Assim, desculpa, uma empresa é uma empresa, o objetivo dela é ter lucro, ela tem que fornecer um serviço, não tem que dar força para a empresa, não tem que dar força para o que uma empresa faz só porque você acha que ela fez no seu idioma e agora está certo. Não, a empresa faz o que tem que fazer para ter um lucro. Esse negócio de dar força para a tradução, é você falar, sabe, você dar aquele de cachorro de rua, sabe, achar que só porque o cara te deu um prato de comida é porque é seu melhor amigo, sabe, tem muita coisa errada nessa ideia. É literalmente a ideia do fanboy, né, o fanboy que só vê cegamente alguma coisa que a empresa faz e a empresa faz é maravilhoso. Enquanto, tipo, quem está sendo enganado e literalmente tirado o dinheiro são os consumidores. E isso não é uma coisa saudável e nem o menos inteligente de ser feita, porque no final do dia você está pagando por um serviço que não está bem feito, tá, e você está achando bom ainda. Isso para mim é o cúmulo, sabe, da alienação dentro de uma sociedade. Então, exatamente para as pessoas... Meu Deus, pode falar? Ah, eu vou comentar que exatamente por essas pessoas que realmente não ficam dando uma de fanboy e não verificar, não criticar aquilo que eles acabam recebendo, é o que acaba deixando com que empresas como essas continuem fazendo trabalhos tão normalmente porcos. Eu vejo, penso mais no futuro que é o seguinte, se você fica passando pano, passando pano, qualquer coisa está bom, Então, daqui a pouco vai usar cada vez menos recursos para tal, porque sabe que vai agradar, vai ter público, vai vender do mesmo jeito. Então, o melhor jeito de você acabar com esse tipo de comportamento, em geral, é o próprio livre mercado. O negócio está com qualidade de ruim, não vou comprar, não atende minhas necessidades. Agora, atende suas necessidades, mesmo que seja algo ruim, também não posso dizer para vocês não comprarem, banquotar, galápicos. No meu ver, o próprio livre mercado vai se autorregular da mesma forma que acontecia geralmente com filme, diretaria, Netflix apareceu e deu um jeito de amenizar as coisas. Mas, futuramente, espero eu que alguma empresa se dê o trabalho para tal e que isso mude o mercado. Mas, ficar passando pano é você perpetuar uma coisa que não está dando certo. Perfeito. É, não, longe de querer ficar, não, cancelar galápagos ou boicotar, não. Então, a minha visão é, se uma empresa fez um serviço ruim, mas depois ela foi lá e fez algo bom, conseguiu fazer uma segunda linhagem, uma segunda edição do livro, reeditar, fazer algumas coisas e trocar o que tiver errado, beleza, aprendeu com os erros. Tudo bem que esse erro não deveria ter acontecido a primeira vez. A gente está falando bastante sobre isso, mas nós vamos exemplificar esses erros aí. Só um âmbito mais geral. Então, esse negócio de você falar que as pessoas, é o único jeito que nós temos, não, não é. Mesmo que você faça o mínimo do entendimento da língua inglesa, o mínimo, alguém que para te ensinar alguma coisa só vai conseguir entender. Então, assim, o serviço que foi demonstrado, sabe, não está ótimo, não está perfeito. E tiveram, sim, alguns erros críticos que nós vamos discutir. Alguns erros já foram mais culturais, outros grotescos no âmago da língua portuguesa, bem como a inglesa, bem como qualquer coisa. E outros foram mais genéricos. Então, é aquilo. Por mim, eu até finjo que não existiu. Esse livro, não vou usar. Mas também, como disse, não vou falar. Não use, não compre. Quiser, não faz diferença para você. Vale e compra. Também não somos donos da verdade, nem nada do tipo. Então, vocês aí que estão realmente ouvindo o podcast e provavelmente agora estão se perguntando se vocês deveriam usar a tradução oficial, se é algo realmente uma obrigação. Porque ela pode causar confusão como um todo e em contextos gerais. Então, às vezes, tentar utilizar a versão pirata pode ser algo um pouquinho mais simples ou normal. Ou não necessariamente. Ou, às vezes, se contextualiza, como a gente colocou no podcast anterior aí. Podcast não. Como a gente colocou no tópico anterior. Aí o pessoal realmente fica antecipando realmente a empresa e falando que não. Essa aqui é a versão correta e lógica do que eles fizeram. Nós devemos seguir isso plenamente. Eu já adianto que não. É, um dos maiores argumentos que temos é o seguinte. As pessoas falarem que se todo mundo usar o mesmo termo, nós chegaremos ao ponto do qual não terá mais confusão nenhuma dentro do jogo. Porque todo mundo estará falando a mesma língua. Assim, isso não tem como estar, isso é utopia. Qualquer coisa que você fale, todo mundo vai ter a mesma palavra. Isso não vai acontecer. Porque, por exemplo, tem pessoas como eu, por exemplo, que se negam simplesmente a usar algum dos termos. Porque fogo ígneo, a gente vai entrar um pouco mais pra frente nisso, mas fogo ígneo são coisas que simplesmente não. Bom, sabe, tem vários erros aí nisso. Mas, o geral é, o Rafael acabou falando aí da tradução pirata. Nós somos contra, sim. A tradução pirata trouxe várias traduções corretas. Esse é o único ponto que é interessante. Por quê? Significa que existem pessoas no Brasil das quais sabem a ideia geral do jogo e conseguem fazer essa tradução. Então, isso mostra simplesmente uma ignorância, uma falta de saber, na verdade, desses termos. Então, usar só a tradução oficial, temos que usar só a tradução oficial para alguns termos. Desculpa, isso está errado em vários pontos que a gente vai discutir ainda. Esses sons contra já tiram minha participação, porque, no meu ver, nenhuma das duas são boas. Elas atenderam completamente meus requisitos. Não sou, mas o que eu sou contra é você fazer o serviço mal feito e querer me exigir que eu compre com você, que você é o único fornecedor desse serviço. Isso é o que eu sou contra. Bom, nós realmente mencionamos muito aqui os códigos de Sintra, o código de ética do tradutor, porque ele realmente é um contexto muito importante para embasar aqui o que nós estamos tentando passar para vocês. Então, pelo menos, esse primeiro parágrafo que eu mencionei, vou dar uma liga nele para vocês, para vocês estarem totalmente em contexto com o que é que acaba conflitando nessas traduções que nós acabamos encontrando, tanto na Galápagos, quanto até mesmo nas traduções piratas, em alguns casos. Então, vamos lá. De modo a elevar o conceito de sua categoria profissional. Utilizar todos os conhecimentos linguísticos, técnicos, científicos ou outros a seu alcance para o melhor desempenho da sua função. Empenhar-se em participar da tomada de decisões do seu órgão de classe e em vê-las acatadas. Em particular, no que se refere a remunerações justas, as condições de trabalho e ao respeito aos direitos do tradutor. Solidar-se-se com as iniciativas em favor dos interesses de sua categoria, ainda que não lhe tragam benefícios direto. Bom, bem, já vamos matar ali um monte de pombo agora com uma peinada só. Então, vocês devem estar se pensando agora. Não falta alguém da categoria, nessa categoria aí, para poder opinar nesse treco todo. Oi, meu nome é Douglas e eu sou tradutor e professor de inglês. Então, vamos começar o negócio aí. Vocês ouviram até aqui, mas aqui foi o momento que a gente meio que escolheu para isso. Assim, o primeiro trecho, que é respeitar o texto, é muito importante. É de grande, grande importância. E o número três, que é utilizar de todos os conhecimentos linguísticos, técnicos, científicos ou outros a seu alcance para melhor desempenho da função. Isso, em várias vezes, isso é simplesmente retirado de contexto. A tradução não faz isso. Nós temos uma listinha, digamos assim, um tanto divertida, ou nem tanto, para quem aí já entende um pouco, pode então, pode ocorrer alguns sangramentos de ouvido aí no meio. Como primeiro exemplo da tradução, temos o tipo de dano. Tipo de dano, ígneo. O que você gostaria de dizer a respeito disso, Douglas? Depois do aneurisma que a gente vai ter, que é essa tradução de fogo. Então, vamos lá. Isso vai ser longo, hein, minha gente? Desde a quinta edição, é um livro na linguagem, no inglês até mesmo, é um inglês simples. Não é um inglês técnico, não é um inglês cheio de jargão, não é um inglês tentando ser um inglês antigo. Não tem aquele monte de textão do 3.5. É um livro rápido, objetivo, e tem o menor número possível de, sabe, de textinho de imaginação. Ele é bem robusto, mecânico, e é bonito. Isso é uma tática de design dos caras, da Wizard. Isso foi feito de propósito, para que as regras fossem claras, para que a ideia fosse passada com a maior clareza possível. Igneo não é uma tradução simples para fogo. A tradução de fire é fogo. Aí a gente entra nos artigos. Você tem que manter a obra. Mesmo que D&D não seja uma obra de literatura, não seja uma obra clássica, o Caramba 4 é uma obra. É uma obra. Tem copyright de alguém, pertence a alguém. Não cabe ao tradutor ou à empresa de tradução alterar o conteúdo só porque acha que é bonito. Cabe a você, ao tradutor, como está no sindicato, no Sintra, ter a respeitar a obra e buscar os meios melhores para você traduzir alguma coisa. Então, isso é completamente fora da casinha, fora do contexto geral de traduzir fire como Igneo. Isso está errado em todos esses sentidos. E não é apenas esse tipo de dano. Tem outro tipo de dano que me incomoda muito. É que o Igneo dispara ele, mas tem o Gélido também, que entra no mesmo conceito para mim. Ele ainda está certo, mas falha miseravelmente. É que o Igneo, acho que de todos, é o que mais dá o soco no baço. Está muito aparente. Você tem que ir em um tradutor, procurar um dicionário, algumas pessoas, para encontrar realmente o conceito dele e para sacar que ele é fogo. Exato. Então, olha só. Se você está usando um vocabulário do qual as pessoas não têm acesso normalmente, podem ter uma ideia, tudo bem. Mas tem acesso completo, mas tem certeza que se fosse fogo, qualquer brasileiro conseguiria entender. Então, assim, isso é um erro de você tirar a ideia original do texto. Isso, literalmente, está contra a lei. E eu fiz até a prova. Perguntei para dez pessoas diferentes. Coloquei esses tipos de danos aí. Só uma pessoa acertou que o Igneo era fogo. Era meu irmão. Não, o teste que eu fiz foi um pouco mais, digamos assim, de mincho. Perguntei para vários professores de português e inglês qual seria a tradução dos termos. Sabe quantos dele deram a tradução? Nenhum. Zero. Zero, imagina. Exato. Então, assim, isso é simplesmente inaceitável. É, acho que um dos maiores, se não um dos maiores. Mas ele demonstra tudo que eu, não como jogador, não como narrador, não como um consumidor, eu como santo produtor, como alguém que trabalha com isso todo santo dia, sabe? Ver esse tipo de coisa sendo feita. Não é só com o inglês. Não estou protegendo o inglês. Nas duas línguas, sabe? É, tem hora que a gente vai ter um problema nas duas línguas. E aí o negócio vai ficar feio. Creio que o próximo da lista seria o Aura of Life. E só para reiterar aqui, não estou comentando porque para mim o pior é o último. Porque me machuca na alma. E venho preparando mentalmente para esse. O Aura of Life ficou como Aura da Devoção. Cadê o Life? Faz sentido. Tem uma subclasse de paladino que vai usar coisa parecida. Vai, só que você também tem aquela coisa que o paladino de devoção seria quem usaria isso. No meu ver, fica confuso se essa magia, por exemplo, entra como a magia extra por causa disso. Aí também tem toda aquela coisa de nível 3, você ganha acesso à Aura da Devoção. Vai o cara achando que é uma característica do paladino de devoção. Porque isso que a gente está falando é realmente. É bom ficar no livro que você tem para... Eu vou pegar e vou usar apenas o Instagram de maioria como consultativo. Ele é tão intuitivo que ele serve assim. Eu não preciso ler o livro e decorar para usar. Agora, chega e tem Aura da Devoção. Beleza. É só o paladino de devoção que tem esse. É só o paladino da vingança, então eu não tenho, né? Cadê a parte sem dúvida? Não, é o que pode acontecer. É, não tem a parte sem dúvida. E na primeira vez, acho que não está nem nessa listinha aqui, mas por exemplo, o Warlock também vai passar por isso. O Warlock virou bruxo. Só que tem seres no D&D que chamam bruxas. Só que você já usou o termo. E aí você começa a se complicar porque você usou um termo antes e se nega a mudar o começo, sabe? Relaxa. Não tem mais não. Buraco ficou mais de embaixo. Seres chamados bruxas são extintos agora, né? Alguém tem que ver isso aí. Próximo. Bisticense. Sentido feral. Também, meu ver. Esse não foge tanto... Não foge tanto, mas eu acho que... Não causa tanto problema como hino ou aura de devoção. Não, de forma alguma, mas... É um erro que me incomoda consideravelmente. Porque tem como ficar algo mais... Sentido da besta, sentido... Tinha um outro modelo que eu tinha colocado. Porque existia outra coisa que seria... Sentido bestial. Sentido bestial. Se isso confunde com o Bárbaro, às vezes... Seria aquela vantagem contra testes de destreza que você pode ver. Bárbaro ganha nível 2. Acho que é esse o sentido que você diz que pode... Ficou um negócio de como... Eu já ouvi isso em algum lugar? Então, eu já ouvi em outro lugar, mas chama-se o Vampiro. Mas tudo bem. Mas... Visticense. Algo dizer sobre isso, Douglas? Não, é... Assim... De todos aqui dessa lista aqui, eu acho que é o mais... É o mais de boa. Menos impactante. Tá errado. Assim, é o que mais... É o que menos tá... É o que mais tá certo. Dessa lista. Como dissemos antes, vai ter uns que é... Raso. Menos gritante. É. Próximo seria... Haste. Ou celeridade para os íntimos. Muito íntimos. É, porque Haste é aceleração. É aceleração. Ser mais rápido. Assim, eu acho engraçado que... Todo mundo que tava ao ouvir aqui sabe que eu vim do Vampiro. E do Vampiro... O nome da disciplina do Vampiro é... Celerity. E em português ficou rapidez. E pra mim foi uma tradução boa. Esse Haste pra celeridade... Sabe... Você tá... De novo... Você tá complicando a linguagem do livro. Meu problema... Dessa vez... O problema não é somente... Não é... Não é tudo aquilo do íntimo. Mas tá complicando. Haste. Aceleração. Todo mundo sabe o que é aceleração. Você pode colocar ser mais rápido. Coisa do tipo. Mas... Celeridade. Foge do contexto comum. O livro aqui... A quinta edição... Não é feito em uma linguagem chique. E de uma linguagem padrão e simples. Na verdade... O livro é povão. Ele foi feito... Exato. Exato. O seu interior... O seu centro... É povão. É feito pra ser popular... Fácil... E simples. E o... Vamos ser sincero... Isso por si só também... Já é algo bem comum... Em outros tipos de RPG. Eu não vejo problema algum... Nesse só... Nem ter tradução. Não, não. Eu acho que assim... Eu entendo que a gente vem aí... De Final Fantasy, né? Ivor, né? Rafael. Então... Pra gente... Haste é Haste. A gente sabe o que faz... Antes de saber o que acontecia, né? Mas eu... Se tem gente que vem de fora, assim... Desses mais... Os RPGs mais antigos eletrônicos... Principalmente... Que pode ter um pouco de dificuldade, sim. Isso não tem nenhum problema. Então... Ter essas traduções aí... De Haste pra... Velocidade... Aceleração... Coisa assim... É legal, sabe? Eu por mim... O nome da magia... Algumas coisas nem mudava. Mas... Algumas coisas tem que... Realmente... Dar o braço a torcer. É um termo... Esse termo... É um termo que tem que ser traduzido... De alguma forma... Mas não desse jeito. Meu ver... Sinceramente... Em questão de urgência de você traduzir... É mais uma questão realmente numérica... Que realmente atrapalha o auxilio no jogo... Que você pegar e explicar pra brasileiro... A quantidade de... Pés pra metros... Pra quadrados... Vai ser um erro... Erro não... Vai ser uma complicação muito mais severa... Do que você... Ficar tendo que explicar... O que é Haste... O que é Espiritadain... Acerta muito mais droga... É... Mas... Meu ver... A tradução nesse ponto... É mais importante... Do que você tentar fazer... Isso aqui ficar bonito... Assim... Porque você pode falar... Você ainda é quatro quadrados... Seis quadrados... Pronto... Ok... Continua então... Espiritadain... Igual a... Akudir os moribundos... Igual a... Pomponzon... Tá bom... Pomponzon... É... 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 Então a gente deixa... Espiritadain... É igual a... Akudir os moribundos... Vamos lá... É a mesma coisa do Haste... Pra mim... Sabe... É... Akudir... Moribundo... É uma linguagem meio arcaica já... Sabe... Ah... No... Falando em inglês... Parece que é uma linguagem mais arcaica... Não tem jeito de vocês falarem isso de um jeito bem mais... Digamos assim... Chique... Né... Então... Esse é o... Um dos grandes... Problemas aí... O próximo aqui seria... Saving Pro... Ou... Ah... Salva a guarda... Do... Tá coçando... Ai ai ai... Sua língua tá coçando... Eu sei... Já tá seis meses... Essa língua tá coçando aqui... Salva a guarda... Defensão do Oxford... Proteção e garantia... Concedidas por autoridade ou instituição... Aquele... Aquilo ou aquele... Que serve de garantia de defesa de amparo... Figurado... Privilégio... Prerrogativo... Imunidade... Salvo conduto... Conjunto de medidas que visam garantir a integridade e preservação de algo... Defesa... Preservação... Proteção... Tem o mínimo possível de... De... Nicho... Que nós podemos entender o salvaguarda... Como algo possível... Sabe... Não vou falar que assim... Não faz zero sentido... O problema é a tradução... Vamos pegar as palavras... Saving... É... Salvar... Né... Ou se não... É... Se resguardar... De algo... Throw... De jogar... Então é uma jogada... Para você impedir... Algo... Para você resistir a algo... Deixa eu ver qual é o termo mais correto que 90% das pessoas usavam antigamente... Ah é... Teste de resistência... Por que será que a maioria das pessoas chegou a essa mesma conclusão... E colocaram salvaguarda... Então é assim... Primeiro... A palavra... Não tem nada a ver com palavra dupla ou única... Isso aí... São línguas diferentes... Não tem nem o que discutir... Tem vez que isso tem que acontecer... Ou não... Beleza... Isso eu compreendo 500%... Sabe... Você tem uma palavrinha ali... Às vezes em inglês... Ou... Pequena... Que pode significar várias coisas... Ou contrário... O problema aqui... É que... A ideia por detrás... É muito obscura... E de novo... É um termo que... As pessoas podem apenas assimilar de um jeito muito obscuro... Para algo que você tem em duas palavras... Qual é a defesa que as pessoas falam... Falam... Isso vai... Dar problema... Com o teste de... Força... Teste de sei lá o que... Tem a palavra... Resistência... No meio... E para falar que ninguém vai confundir... Que mesmo assim... Se todo mundo começar a usar... Vai confundir... Budega... Alguma... Para não ter palavrão... Nesse podcast... Tá... Porque... Se você ver... Show americano... De D&D... Eles... Confundem... Os teóricos profissionais... Sabe... Critical Role... Entre outros... Eles... Mesmos... Confundem... Esse tipo de coisa... Quando digo profissional... Porque os caras... Estão tirando dinheiro ali... Ganhando... Literalmente... A vida... Jogando D&D... Acho que é o mais próximo possível... A gente pode falar de um jogador... De D&D... Que... Profissional... Sabe... É o mais próximo que a gente tem hoje em dia... Então... Se esse pessoal... Se confunde... Lá fora... Se vê o pessoal... De stream... Lá fora... Se confundindo... Não é uma palavrinha... Que vai fazer... Essa porcaria toda... Ficar tudo bem pra todo mundo... Então... A tradução de Save & Throw... É... Teste de resistência... Salva guarda... É um termo que pode ser utilizado... Mas nada impede... Teste de resistência... De ser um termo extremamente válido... Não é porque vem a tradução pirata... A tradução pirata... Pessoal que fez isso... Tem uma compreensão do jogo... E daí é por detrás... Da palavra... Que o pessoal... Da tradução oficial... Não teve... E esse daí em específico... A gente falou tanto... Deu pra notar que esse daí é especial... Porque... Esse é o que de longe... De toda tradução... Que demonstra... Essa passada de pano... Que o pessoal faz... Porque... Não é estranho... Você ver discussões na internet... De como... Teste de resistência... Não existe na quinta edição... Correto é... Salva guarda... Salva guarda é isso... Salva guarda é aquilo... E todo esse contexto... Tem pessoas até que tentam fazer... Algo um pouquinho mais próximo... Que seria tipo... Jogada de salvamento... Ou jogada... Alguma coisa assim... E ainda assim... Recebem críticas... Gigantescas... Por isso... Olha... Nossa... Por onde tem que começar isso... Mas você falar... Que não é aquele negócio... Passar o pano... Passar o pano... Só porque tá no oficial... Desculpa... Sabe... É... Só porque você leu no livro... Português... Que não é o livro oficial... Sabe... Teoricamente... Você quer falar de oficial... Vamos pro inglês... Então vamos colocar o termo em inglês... Eu não... Assim... A geração aí... A minha e do Rafael... A gente vivia usando o termo em inglês... Pra falar de coisas específicas... Que até... Eu... Ficou na mente... A gente falou ali do Haste... A gente falou do Haste... Porque é um exemplo... Pra gente... A gente sabe o que é... Por causa dos jogos... É... Pra nós... Chega a ser senso comum... Né... Exato... Eu não tô falando que isso tem que acontecer com a geração... Porque nós temos que inglesificar o português... Isso é uma discussão pra outro dia... Na verdade... Nem é comigo... Porque eu não sou estudioso de linguística e de... Essas partes da humanidade... Sim... Existem estudos sobre isso... Então... Quer dar sua opinião sobre isso... É... Vai falar com esse pessoal... Eu... Não faço parte desse grupo de estudo... Tá... Não quero que... Ou... A língua portuguesa... Fique inglesificada... Mais do que já está hoje em dia... Tá... Não é o meu objetivo... O negócio é que tem que ter coerência... Tem que ter coerência... E empatia... Porque eu uso esse termo... Não é porque eu vi a tradução pirata... Eu fui descobrir depois... Que era usado... Eu não toquei nesses materiais... Literalmente... Eu fui na fonte... Não é porque eu quis... É porque simplesmente... Quando eu comecei a ver esse tipo de coisa... Não tinha... E eu fui descobrir depois... Mas pra mim... Por causa do meu nível... Na língua... É... Eu vou direto no inglês... Que pra mim é mais fácil de compreender... Um texto que é feito lá... Do que passar por uma tradução... Concordo que nenhuma tradução é 100%... Mas tem que se fazer... Um esforço... Pra conseguir ser nítido... E isso... Não foi feito... No final... Acho que todo mundo concorda... Então que precisa ser de uma salvaguarda... Pra manter a integridade... Do próprio... Livro... Então... Calápagos... Qual é um teste de salvaguarda? O próximo aqui da lista... Seria o... Ralfling... Ou praqueles que vem de cima... O Pequenino... Esse é um nome complicado... No geral... Né... Minha gente... Porque assim... O nome original... Todo mundo sabe... Que é Hobbit... Né... Que vem do... Do Tolkien... Né... Mas Hobbit é um... Trademark... Do... Do Tolkien... Então tem que colocar pra Ralfling... E Pequenino... Ralfling é metade... Não é pequeno... E Lin é descendente... Então Ralfling... Descendente dos pequenos... Sabe... Quer chamar de pequenino... Pode ser uma gíria... Se o pessoal coloca isso como um gíria... Dentro do jogo... É legal... Mostra um world building... Problema... Que isso não foi colocado no mundo... No... Lá fora... Sabe... Então é uma palavra... Que deriva de outra palavra... Que tem uma tradução estranha... Virou um nome de raça... Um tipo de xingamento... Virou um nome de raça... Como é que eu considero isso? Pra mim chega a ser... Inaceitável... Sabe... É tipo... Nossa... Eu não ia usar esse conceito... Que eu acabei de pensar... Porque... Virou um outro assunto... Uma outra discussão... Mas é realmente algo muito errado... Relaxa que de raça... Que não é o pior... E se ainda tem sentido... Esse em específico... Tá menos pior do que eu achei... Depois que eu ouvi esses outros... Bugbeer... Ou também... Buggeurs... Que sinceramente... Pelo naip que eu tava vendo aqui... Eu tava esperando vir um... Urso inseto... Então... Que também estaria... Que assim... Também estaria errado... Assim... Não estaria... Na verdade os dois estão completamente errados... Tem nem o que falar... Porque isso é uma tradução de bicho papão... Sabe... Tem que usar esse termo em específico... Bicho papão... Não necessariamente... Pode ser que tenha uma outra variação... Ou algum outro termo interessante... Mas... Buggeurs... É assim... Não usou... Do mínimo de pesquisa... De etimologia... Etimologia... Pra quem não sabe... É a origem das palavras... Tá... Então... Você usando... O mínimo de etimologia... Você consegue... Ver isso... Interessante que... Até mesmo... Algumas páginas... Da... Da própria... Wizard... Que tudo bem que estão em inglês... Né... Dos fãs... Tem um pouco de etimologia... Lá dentro... Então... Não é difícil... Não é algo extremamente obscuro... Você buscar por... Etimologia de palavras... No mundo do moderno... É muito fácil... E tem umas fontes... Até que confiáveis... Lá dentro... Sabe... Você pode... Checar em outras fontes... Claro... Na verdade... Quando você... Seu serviço é fazer isso... É seu dever... De... Buscar em mais de uma fonte... E verificar se todas essas fontes... São confiáveis... Sabe... Não fica muito longe de ciência... Em algum ponto... Não é ciência... Mas não fica muito longe... De conferir fontes... Isso... Então... Isso é uma... Isso mostra também... Que não conferiu a fonte... Não foi a fundo na palavra... Mas você fala assim... Dô... É uma palavrinha... Que mal que tem... Sendo bem sincero... Isso é uma mínima demonstração... De profissionalismo... Se você não faz isso... Enquanto você faz um... Qualquer tipo de trabalho... Da isso... De faculdade... Na escola... Ainda acaba acontecendo... Muito obrigado... De faculdade... É isso mesmo... Não... Faculdade... Geralmente... Primeiro semestre... Falou aí... De ciências... Vai ter... Metodologia... Da pesquisa... É literalmente... Uma matéria... Só para você fazer isso... Se cada... Não... Eu já tive isso... Então... Então... Coordenamos como geral... Que quase todo mundo vai ter isso... Que é o que vai ser o mínimo... Para você... Fazer o negócio direito... Sim... Porque quem faz isso... Não só vira professor... Você pode virar várias coisas... Entre isso... Pesquisador de línguas... Sabe... É um nicho... É um nicho... Mas existe a possibilidade... Então nós aprendemos a... A pesquisar dentro do nosso campo... Da nossa língua... Saber o que é uma etimologia... Saber se a fonte é confiável ou não... Sabe... Então... Esse conhecimento é passado... Ele existe... Agora... Sinceramente... Pelo que aconteceu aqui... Me passa... Piamente a sensação... Que nem foram contratados tradutores... Pegou... Jogou num bot... E pegou resultado... Porque depois do Halfling... Vem outra aí... Que eu ainda... Tô tentando me preparar mentalmente... Que... Parece que só pegaram... Ling... E jogaram... Hino... O resto... Embaralha um pouquinho aqui... Se não fizer sentido... Você mantém... Então... Nem tô acreditando mais... 100%... Que isso aqui é trabalho de tradutor... O próximo da lista... Seria o... Beholder... Também chamado aqui no Brasil... Agora de... Observador... Que segundo Douglas... É a propriedade própria... Da Wizard... Nem tem muito pra onde fugir... Não... É copyright... Você não pode usar Beholder... Em outros lugares... É... Criação... Ali do... Da Wizard... Como um geral... Tá... Não foi bem da Wizard... Quando tinha outro nome ainda... Mas foi criação deles... Então... O Beholder... É um trademark... Sabe... Você não vai chamar... O... Harry Potter de... Sei lá... Consegui uma tradução usuada pra isso... Jason Potinho... Isso... Nossa... Obrigado... Sabe... Você vai chamar o Aragorn... Filho de Arathorn... De Aragão... Filho de... Renato... Não... Filho de Renato... É... Exato... Por quê? Porque seu nome... Do personagem... Né... Tudo bem que o Beholder... Não é um personagem... É uma categoria de seres... Eu sei... Não se preocupem com isso... É um modo... Figurativo... Então... É uma propriedade deles... Então... Vamos lá... Isso vai acontecer de novo... Daqui a pouco... E lá eu vou entrar melhor... Nesse assunto... Mas... Simplesmente... Todo mundo... É um Beholder... E quem não sabe o que é um Beholder... O Observador... Só vai confundir um pouco mais... Que o Observador... Vai ter outras coisas... Se você chega pra um fã da Marvel... Aí você fala... Ei... Você sabe sobre os Watchers... Que são... Teoricamente... Os Observadores... Ele sabe de quem você tá falando... Não é porque... É fã... É fã... Mega fã... Não... Porque ele sabe o que é... Sabe o termo... O nome... Daquela raça... É Watchers... Pra isso daí... Eu só falo do... Do Batman... Pra mim... É um ótimo exemplo disso... Quem chama ele de Homem-Morcego... Perfeito... Perfeito... Sabe... É o nome... Do... Do personagem... Tudo bem que é da... Identidade do Bruce Wayne... Que chama... Batman... Mas é Batman... O Homem-Morcego... Alguém pode falar... Ah... O Homem-Morcego... Mas... Faz tempo que eu não ouço esse termo... Faz muito tempo... Nossa... Acho que é só no segundo filme... Do que tem o Coringa e o Charada... Junto que eles usavam... Isso daí de vez em quando... De vez em quando... Pra deixar bem claro... Então... Olha... Não é... O brasileiro não é burro... E quando é trademark... É trademark... Ok... Próximo então da lista... Seria o... Lizard Folk... Ou... Pra aqueles que confundirem muito... Com uma cobra... Reptante... Que nós fomos buscar definição... E significa... Aquele que se arrasta... Ou seja... O seu Lizard Folk... Só pode andar com a barriga agora... Se arrastando no chão... Porque essa é a tradução dele... Olha... Isso aí é um erro nas duas... Línguas... Sabe... Tanto no inglês... Na tradução do inglês... No português... Quanto no português... Sabe... Você está criando ali... Um... Um problema enorme... Aqui é um... Um das categorias... Que... Lizard Folk... Homens Lagartos... Ou... Povo Lagarto... Seria uma tradução... Mais do que aceitável... Porque é exatamente... O que quer dizer as palavras... As palavras podem estar juntas... Nós podemos separá-las... Para a nossa língua... Para que faça sentido... Porque o que eu falei... Palavra dupla... Palavra única... Não tem problema... Não é porque é uma palavra só... Que você precisa... Deixar junto... Ou... Contrário... Então é assim... Isso também mostra... Pelo menos para mim... Acho que todo mundo... Quando vai ouvir isso... Também... Que... Até mesmo internamente... Eles devem ter tido algum tipo de problema... Porque... Eles não tem... Essa sincronia... Entre... O que tem que ser junto... É junto... O que é separado... Tem que ser separado... A sincronia não foi feita... E aí colocaram um monte de coisa... Mas a gente vai falar melhor aí... Sobre... Não por dentro... A gente tem informação privilegiada aqui... Mas as nossas... E 10 opiniões... Sobre... O geral... O próximo já é mais nome de cidade... Deixou de ser agora... Nome de raça... Nome de matia... Para... Ser o nome de cidade... Que... Provem de nome próprio... Além de ser o nome próprio... Da cidade... O próximo então... Seria de... Nome próprio de cidade... Que vai ser... O... A cidade... Neve Winter... Parece... Segundo o Golgorif... Não foi... Que veio de uma pessoa... Que se chamava... Neve Winter... Traduzido agora... Não... Neve Nunca... É uma variação aí... Não sei se bem nessa cidade... Mas... É algo... Nas linhas... Mas ainda assim... Vamos pegar um exemplo bem simples... Vamos pegar aí... A cidade maravilhosa... Né... Todo mundo conhece... Que é o Rio de Janeiro... É... Quantos gringos... Vocês já ouviram falar... É... Tipo... Rio de Janeiro... Aposto que alguns... Quantos gringos... Né... Americanos... Ou britânicos... Vocês já ouviram falar... River of January... Zero... Porque nome... Cidade... De pessoa... Entre outros... Não se troca... A única exceção a tudo isso... É nome de país... Isso ainda causa... Vários problemas... Não vou entrar aqui... Mas isso também causa... Vários problemas... Pesquisem sobre Alemanha e Japão... Por exemplo... Então assim... Isso é nome próprio... Assim... O Beholder ainda tem uma ideia... Que é ali... Um bicho... Tá... Aqui é uma cidade... Tá... Não existe River of January... Não existe St. Paul... E não existe Nova York... Tá... Então assim... É uma adaptação... Mal feita... Isso aí... Tá no incenso... Comum... Até mesmo... No mundo... Então isso é um erro... Grave... O próximo... Como dissemos lá em cima... Que... Para a alegria do Jorlox... Não existe mais confusão... Completa de tristeza... Agora... As regs... Outro horas bruxas... São chamadas de... Mejeras... Ordinária... O que que tem a ver... Essa coisa com a outra... Só porque é ruim... Só que é uma denominação... Feminina... Ruim... Desculpa... Não... É uma solução bem mais simples... Deixa Warlock... Warlock... E trocar reggae... Para bruxa... Ou deixar reggae reggae... Porque é nome de bicho... Sabe... É de um folclore... Não vou lembrar qual folclore... Agora é de cabeça... Mas reggae vem de um folclore... Então... É... Aquele negócio... Qual é o direito... Do brasileiro... Ou sei lá quem... De... Você... Deturpar o folclore dos outros... Sabe... Já deu uma questão cultural... Chegou... Finalmente... Infelizmente... Consegui sentar um pouco mais... Duvido... É... Tô mentindo... Eu sei... Desci agora até... Jeff Lee... Traduzido... Pelos nossos... Doutes... Especialistas... Magnanimos... Como... O... Tiferino... Tá boa... Tá me ferindo mesmo... Seis é jovem... Seis é suador... Jovem Padua... É... Não... Bem-vindo ao meu mundo... É... Bem-vindo ao meu mundo... Que assim... Tico... Tô me sentindo... Tico com o Leone... Chegou e viu o filho... Ah... Eu tenho... Não é o secretário do My Boy... Né... Acabou tentando o My Boy... Tem... Olha... É assim... O Huffling... O Huffling... Ainda que tinha uma... Meio que... Né... Um sentido... É... Meio... Meio... Aqui não... Desculpa... Não... Não tem nada... Que eu aqui... Pode ter um mínimo ali... De hino... Que é... Quando você tem ali... Uma origem de algum lugar... Mas você trocou de um lugar para o outro... Olha... Se a ideia for fazer esse negócio de hino... Que é descendência... E colocar o Tiff... Que é da língua germânica... Por que não trocou do alemão então? De novo... Etimologia... Está no artigo... Você tem que buscar... O conhecimento científico... Para fazer as coisas... Científico e técnico... E a etimologia é uma... Praticamente uma ciência... Nesse quesito assim... De ter um conhecimento... Que é absoluto... Sabe... Tem a origem das palavras... Então... De novo... Não gasta... Você não gasta ali... 20... 30 minutos... De uma pessoa... De um profissional... Destes... Para procurar a origem... Verificar... As fontes... Ver tudo legalzinho... E falar... Olha... É daqui... Isso assim... 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 Sabe... Tem gente... Agora... Isso aqui vai ser... Praticamente o último... Que o último... Também é a mesma coisa do... Seria teoricamente... O último... Mas a coisa do... Never Nunca... Então... Já vamos passar aí... O que que acontece? Porque eu já quero parar... E dar vontade... Que é o Silver Moon... Que é o Argenta... Que vem do latim... De novo... Mesma coisa... Mas... Só para finalizar... Esse pensamento aqui... Mais... De modo mais amplo... É assim... Tem muita gente que agora... Vai estar se perguntando... Ou tem gente que vai... Vai falar... Nossa... Mas é muita encrenca... Desses três aí... Pode xingar o que quiser... Só não xinga a mãe... De querer achar... Que tudo isso aí... Faz mal... Sabe... Que isso aí... Tá em algum jeito errado... E ficar... Só batendo nessas teclas... Essas teclas... Que nós escolhemos... Não... São... Algumas delas são as piores... Sim... Mas elas demonstram... A obra... Entre aspas... Como um geral... De como esse serviço... Foi... Teve a aproximação desse serviço... Da tradução de uma coisa para outra... Então... Deem uma olhada... Eu vou deixar... A gente vai deixar o link... Do Sintra... Para vocês... No podcast... Para vocês derem uma olhada... A gente não está inventando nada... Se quiserem... Deixa também o do Excel... Com os termos... Deixar no Excel... Com os termos... Com certeza... Para todo mundo ter acesso a isso... Não é informação privilegiada... Que a gente está tirando de algum lugar... Sabe... E assim... Isso aí... Querendo ou não... Foi o que a gente está falando... Isso fere... Lá... Eu não sou fanboy da Wizards... Tudo o que a Wizards faz é... 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 Um lindo maravilhoso... Para quem ouve os nossos podcasts... Há já um tempinho... Sabe que eu tenho ali meus probleminhas... Com... As decisões empresariais... Que a Wizards faz... E como consumidores... Agora como consumidor... O que nós fazemos aqui no podcast... Nós criticamos... Nós falamos o que tem de errado... Então não queira falar que eu sou fanboyzinho de... Da língua em inglês... Ou fanboyzinho da Wizards... Tá... Se essa é a sua conclusão... Desculpa... A nossa conclusão aqui... Para esses termos pelo menos... É que isso foi feito... De um modo pelo menos estranho... Tá... Que essas... Essas palavras... Querendo ou não... Tem grande significância... E podem ter... Outros problemas... Sabe... Não é uma questão de criar comunidade... Criar... Criar comunicação... É ter... Um... Produto... Bom... Vamos lá... Agora é sobre... Democracia e capitalismo... Porque o André falou... Você compraria um produto ruim... Até o momento... É o que está aparecendo... E ainda por cima... Tem até mais um ponto... É... Não é apenas a gente... Que acaba procurando esses termos aí... E mandando para a própria Wizards... Existe uma comunidade no Facebook... Pela que eu pesquisei... Que realizou toda essa pesquisa... Fez essa verificação desse... Desse... Desse arquivo que nós estamos usando aqui... Do Excel... Foi feito por um pessoal... Um grupo de... De... Jogadores mesmo... Que... Consumidores... Consumidores... Exatamente... Que fizeram essa lista... E já chegaram a mandar... O pessoal da Galápagos... E ainda assim... Não tivemos uma segunda edição... Da Livro Quinta Edição... Com pelo menos... Algum desses concertos... Até hoje... Ainda mantemos as primeiras... Mesmo depois de anos... É o que eu disse... É... O pessoal aqui offline... Enquanto a passação de pano... For maior do que a pressão... Isso vai continuar acontecendo... Como consumidores... Nós temos direito... De ter um produto... Viável... Sabe... Ter uma linguagem simples... É... Muito... É intuitiva... Né... Como o próprio André diz... É intuitivo... A leitura... Sabe... Isso tudo... Faz a diferença... E tem que ser... Sim... Exigido por nós... Porque é algo que... Lá fora... Sabe... Existe... Essa linguagem... Lá fora é essa linguagem simples... Então... Aqui dentro a gente tem o mesmo direito... Dessa linguagem simples e eficaz... Agora em nosso próximo tópico... Agora daqui pra frente... Vai ser um pouquinho mais de... Especulação de nossa parte... Porém... Acreditamos... Acreditamos ciamente... Que realmente... Os tradutores não são... Os culpados... Vou colocar uma ênfase aqui... Uns certos asteriscos... Que... Em geral... Realmente... Pode ter uma certa... Garantia... De que... O mercado é algo que é realmente muito apressado... Eles tiram... E... Galápagos... Provavelmente... A Galápagos... Verificando realmente... Como a quinta edição... Estava sendo bem mais popular... Do que a quarta edição... Quis pegar realmente... Sua fatia do produto... E assim... Tentou realmente adiantar ao máximo... O conceito dos tradutores... Então... Eles não são os completos... Culpados pelo trabalho... Eu vou chamar de porco... Porque é a minha opinião... Não é... Não é totalmente porco... Apenas... É... Assim... Aqui a gente não vai nem passar o pano... Nem pros tradutores... Nem totalmente assim... Pro que aconteceu... Todo mundo teve sua parcela de culpa aí... No tudo que está acontecendo... Não vou falar... Tem gente que eu já vi... Nesse assunto... Que extrapolou... Ah... Foi os estagiários... Foi sei lá o que... É... O André até brincou que foi os bot... Mas... Assim... Teve um trabalho ali por de trás... Esse trabalho tem que ser reconhecido... Sabe... Pela tentativa... Por assim dizer... Não foi sucedido... Sabe... É igual qualquer trabalho... Quando você está falando de trabalho de escola... Você tem uma nota... E essa nota é a avaliação do seu trabalho... Então assim... No mundo corporativo... Tem esse problema de... Prazo... Entrega... Ordem superior... Sabe... Ah... Quem nunca estava em uma empresa... E você recebeu uma ordem... Que você falou assim... Isso não vai dar certo... Isso não é útil... Isso não vai agradar ninguém... Mas você como funcionário... Teve que fazer essa ordem... Sabe... Eu acho que todo mundo já se viu nessa situação... Pelo menos... Uma vez na vida... Eu vejo... Uma vez por dia... Mas tudo bem... Então... Assim... Isso é coisa... Do mundo... Do mundo... Corporativo no geral... Sabe... As pessoas passam por isso... Sabe... Então... Você... Acafou... O que a gente quis dizer aqui em tudo isso... É... A gente falou da tradução... Mas não dos tradutores... Como um geral... Se a gente falou isso lá no meio... Já estamos retificando aqui... Tá... Da tradução e dos tradutores... E sim... Da empresa como um todo... Que entregou esse serviço... Então tem muita coisa que aconteceu nesse meio termo... Que não tem como ninguém provar nada... Mas assim... Conhecendo um pouco da classe... Trabalhadores... Da tradução... É uma coisa bem mais complicada do que apenas... Fazer o trabalho certinho... Isso aí... Isso que a gente falou do conhecimento... De buscar etimologia... É para a empresa como um todo... Se o que aconteceu lá dentro... A gente tem a menor ideia... Mas que esse trabalho tinha que ser feito... Tinha... E... O pessoal já até falou... O Rafael... E o André... O pessoal mandou... Os fãs mandaram... Traduções e correções... Para os livros... Tendo certeza que foi conforme... Mais conforme o Sintra... Do que a tradução... Que nós temos agora em mão... E essa edição não foi feita... Então isso aí já mostra de novo... O mundo corporativo... Vai batendo muito forte... E... Sinceramente... Se os caras da Galápia... Quiserem realmente ser um negócio... Bem feito... Sabe... Faz um negócio... Parecido com o que a Bethesda faz... Só que oficial... É... Tá cheio de problema aqui... Vamos contratar um... Bando... De nerds... Num bom sentido... Sabe... Coloca ali no... Na Galápia... Procura-se... É... Tradutor... Ou pessoas fluentes em inglês... Para tradutar... Que tenham experiência com Dungeons & Dragons... Vai conseguir... Todas as suas vagas... Em menos de 10 minutos... Sabe... Hipérboles... Sabe... Tô exagerando... Mas menos de um dia... Você vai ter gente necessária... Fazendo um filtro... Contratou... Você vai... Se dá na mão desse pessoal... Depois contrata revisor de português... Óbvio... Para poder repassar... E entra nessa... Nessa comunicação... Porque... Esse pessoal que gosta do... Do D&D... No geral... Um apego... Sabe... Quem leu os livros antigos... Que antigamente era só em inglês... Alguma coisa assim... Tem uma noção muito legal... Do que é... Do que não é... Tem conhecimento extra... Já o conhecimento da metodologia... E já da ciência por detrás... Beholder... Neverwinter... Entre outras coisas... Que já seriam aplicados de primeira... Então... Não tem como... A gente fala assim... Que a própria pessoa é de alguém... Mas vamos assim... A ganhar uma empresa... Não é uma pessoa... Então a empresa só pensa em uma coisa... Lucro... A gente falou isso até da Wizard... A Wizard só tem um objetivo... Lucro... Mas para isso precisa agradar o público... E um outro adendo... Que devemos realmente colocar aqui... Também... No livro da Galápagos... E em geral... Realmente em qualquer um dos outros... Livros piratas... Que vocês acabam encontrando... Na quinta edição... Você pode encontrar... Erros de grafias... Ou problemas de edição... Problemas de edição... É mais o da Galápagos mesmo... Uma versão pirata não precisa ser... Se impressa... Então a edição diminuiu consideravelmente... Porém... Você realmente acaba encontrando em ambos os casos... Os erros de grafia em geral... Pontos do lugar errado... Vírgulas... Algumas até eu sou obrigado a dizer... Que causam certas dificuldades... Tipo tem um... Machado de batalha... Também é traduzido como... Machado de guerra... No mesmo livro... Da Galápagos... Então tem momentos em que está escrito um... Tem momentos em que eles referenciam o outro... Sendo que é a mesma arma... Só porque sim... Tem uns pequenos problemas assim... Que a gente não quis realmente... Colocar tão adendo assim... Porque não achamos tão importantes assim... Porém... Eles existem... São muito coloqueados... E podem realmente... Se atrapalhar perante a leitura... É... No meu ver... Isso aí é... É para fechar o conjunto... Né... Isso aí fecha o conjunto geral... Porque... Voltando um pouco lá no ígneo... Que eu... Fiquei... Fiquei lá meia hora falando sobre... Mas porque depois... No próprio livro... Vai se referir como... Resistência a fogo... Mas nunca foi citado fogo... Foi citado o ígneo... Então é de novo um erro aí... De comunicação... Entre o próprio livro... De sincronização... Da própria estrutura... Tá... Então... Isso aí mostra... Erros internos... E de... De... Companhia como um todo... De fazer esse livro... Tá... Então é assim... Isso aí... É só aquele negócio da cereja no bolo... É só um problema... Problema extra... Que você tem... Olha assim... Ser bem sério... Muitas coisas... Você vai fazer várias traduções... Ou várias... Revisões... Concordo que... Nada fica perfeito... Vai ter alguma coisa... Que vai passar ali... Por duas revisões... E não vai dar certo... E alguém não viu... Isso acontece... Você ter... Num livro gigante... Que nem a quinta edição... Alguns erros... Não é nada de demais... Sabe... Alguns... Erros... Em pontos assim... Que... Não fez muita diferença... São coisas que ninguém usa... Ou... Coisinhas assim... Só de descrição... Não tem... Assim... Tanto problema... Do erro da grafia... Coisa assim... Quando se repete várias vezes... Em conjunto com o que a gente acabou de falar da tradução... Eu acho que é aí que tem o problema maior... Então... Agradecemos a todos vocês... Por terem ouvido todo esse podcast... Do Rolando Dragões... Por favor... Realmente... Não esqueçam de dar uma seguida na gente... No Facebook... Do Rolando Dragões... E também no nosso... Insta... E... Twitch... Ou... Twitter... Do Rolando Dragões... Que lá vocês irão encontrar... Todos os nossos... Monstros... Builds... Até mesmo... Algumas... Novidades... E atividades... Que fazemos de vez em quando... Também não esqueçam de dar uma verificada... Na Twitch... Do Rolando Dragões... Todo sábado... Às 4 horas... O nosso jogo... Hard and Dark... Cada vez mais... Estamos tentando nos melhorar... Para ficar... Um jogo realmente mais divertido... Para vocês... Dar uma verificada... Comentarem... Valiarem até mesmo... E participarem... Por que não... Bom... Realmente... Muito obrigado a vocês... Por terem ouvido todo esse podcast... Uma... Ótima tarde para vocês... Uma... Boa noite... E perfeitas... Rolagens... Tchau, tchau... Tchau...